Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição, a terceira edição do Consultório Aberto, deste programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre as questões do foro mental relacionadas com este período de pandemia que vivemos e que nos traz muitas dificuldades e, sobretudo, muitas alterações ao nosso dia-a-dia. A nossa psicóloga de serviço é Emanuela Mopes, já está connosco nesta tarde de sábado, vamos falar com ela daqui a pouco. Antes vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem a página do Mais Guimarães para perceberem o trabalho que estamos a desenvolver durante este período de pandemia, um período que está a mudar significativamente as nossas vidas. Hoje vamos falar sobre as alterações no relacionamento humano durante a pandemia. e é o tema geral, diria, do programa de hoje e iremos também colocar as questões que ao longo da semana fomos recebendo quer na nossa página no Facebook, quer no Instagram ou também no nosso e-mail em leitor arroba maisguimarães.pt. Convidamos-nos também a enviarem as questões. Foi mais uma semana em que tivemos a participação de muitos dos nossos seguidores. Olá, Emanuela, como está? Olá, Eliseu, boa tarde. Estou bem. Uma semana cansativa de muito trabalho, mas continuamos cá. Na próxima semana há já essa novidade a partir de segunda-feira, o desconfinamento gradual da nossa sociedade. Isto pode gerar aqui alguma euforia. A quem estiver, por exemplo, como eu, há 51 dias em casa, como é que as pessoas poderão gerir este momento? Eu tenho ouvido das pessoas um bocadinho duas versões, quase dois tipos de comportamentos que se calhar nós podemos ver. Por um lado, temos as pessoas mais, pronto, um bocadinho mais contentes com esta luz ao fundo do túnel de acabar este confinamento, mas isso pode levar a baixar a guarda, não é? Das pessoas saírem e não terem alguns cuidados, os mínimos, aquilo que pedem as autoridades de saúde. Isso vai se ouvindo de algumas pessoas. Inclusive há pouco tempo ouvi uma senhora, já com alguma idade, uma senhora idosa, que dizia que porque é que ia colocar máscara, nem vacina da gripe fazia, nada lhe pega, portanto, máscara agora, nesta idade, nem pensar. Portanto, podemos ter um bocadinho estes comportamentos também, como os comportamentos mais cautelosos. Há pessoas que estão com receio de sair e isso vai fazer com que no início vão estar mais ansiosos, mais estressados, hipervigilantes a tudo, às pessoas, aos cuidados. Eu acho que vai haver aqui um bocadinho este misto deste desconfinamento, digamos assim, embora as pessoas acham que estão ansiosas por algum regresso a uma normalidade, pelo menos gradual, digamos assim. E realmente esta foi a grande novidade da semana, não é? Tivemos um grande desafio, aliás, os casais tiveram um grande desafio durante este período de confinamento, de isolamento social, que foi de conviverem constantemente com o parceiro, com os companheiros. E isto pode ter trazido realmente alguns desafios e vamos falar disso durante o programa de hoje, até nas questões que nos foram colocadas por alguns dos nossos seguidores. Nesta conjuntura, Emanuela, o confinamento proporcionará mais união conjugal ou, pelo contrário, mais rupturas? Bem, não é difícil de prever que as relações familiares estão a passar por um momento difícil, é um momento até inédito, não é? Que está a levar os casais por caminhos que nunca andaram antes e não se sabe muito bem onde é que isto vai dar. Já passou algum tempo desde que o país iniciou uma fase de quarentena, mas seguramente que em muitas casas já sentem os reflexos desta nova realidade que força que as famílias convivam durante todo o dia, num espaço geográfico limitado, muitas vezes pequeno, há pessoas que até relatam que nem uma varanda têm, não é? Quer dizer, e muito menos um exterior que possam sair. Isto tudo inevitavelmente gera algum stress, algumas tensões, alguns conflitos, não só entre casais, como às vezes sim entre casais e até filhos. E depois, junta-se a isso algumas variáveis que tornam esta convivência familiar mais complicada, como a ansiedade, o medo, a dificuldade de sair de casa, por exemplo, para espairecer, como antes fazíamos para falar com os amigos, para pensar noutras coisas. Portanto, é de supor que várias relações possam sofrer com esta fase, ou pelo menos possam sair mais deterioradas, mais fragilizadas. Porque muitas vezes o que acontece é que nestas alturas sobressaem as lacunas da relação, não é? Alguns casais, por exemplo, estão a confrontar-se com problemas antigos, outros estão a sentir-se atropelados por uma imensidade de novos problemas, mas já que, para além dos que tinham antes, aquele que era antes os seus problemas enquanto casal, atualmente juntam-se novos desafios, e são desafios muito complicados, que é a natureza financeira, a incerteza face à manutenção dos postos de trabalho, a preocupação com a sua saúde, a preocupação com a saúde dos seus familiares. Pronto, quer dizer, nós antes estávamos muito ocupados com o nosso trabalho, com as tarefas domésticas, com a escola, com a atividade dos miúdos, e acabamos por prestar menos atenção aos nossos sentimentos, às nossas necessidades, bem como aos sentimentos e às necessidades emocionais da pessoa que está ao nosso lado, não é? E quando as emoções tomam conta do casal, e não há nada como a pandemia de coronavírus para sublimar este nosso lado menos ponderado, as emoções, é provável que a atenção aumente. As discussões podem, de facto, tornar-se um bocadinho mais acesas e dar aso a que é um círculo vicioso, em que ambos reclamam um do outro, em que se podem sentir injustiçados um pelo outro. Mas sabe, eu disse, não tem sido tudo mais notícias daquilo que eu tenho ouvido das pessoas, e eu tenho ouvido também, e com muita frequência, felizmente, que há casais que estão a fortalecer a sua relação, a comunicar mais, a fazer mais coisas juntas, até em alguns casos diminuíram mesmo os conflitos que tinham antes. Portanto, há muitos casais que se sentem mais unidos na sequência de acontecimentos, especialmente difíceis, como esta crise, e, olha, é um aspecto positivo desta crise toda. Portanto, respondendo direto à questão que colocou, eu diria depende, depende dos casais e destas variáveis todas que acabámos de falar. E há uma perspectiva de aumento ou não de divórcios após esta pandemia? O que é que poderá acontecer? Há estudos já que refletem essa realidade? Podemos tê-los em conta? Estudos, não sei, não têm conhecimentos, mas que há informação vinculada na comunicação social que reportam. Isso sim, nós sabemos que as consequências da pandemia, do coronavírus, vão além da saúde e da economia. Há informação na comunicação social que na China um recorde do número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, eu acho que é a partir do mês de março, penso que foi isso que saiu. O New York Post também publicou que os advogados especialistas em divórcios relataram um aumento de 50% em clientes no período de isolamento social nos Estados Unidos. Bem, isto a ser verdade é um sinal de alerta para todos os casais, não é? O isolamento social que esta pandemia trouxe consigo traduz-se num exame muito minucioso à qualidade da relação do casal, aliás, como falávamos há um bocadinho, e tudo aquilo que existia antes tende de facto a agravar-se. Portanto, não há distrações, as pessoas já não trabalham, já não há aquela história de dar uma volta, ou de vou fumar um cigarro e venho já, jogos de futebol, corrida com os amigos, viagens, portanto, não há uma vida social ativa que nos permita ter tempo com os outros e ter tempo para nós próprios fora de casa, porque nós devemos ter tempo para nós próprios dentro de casa, mas fora de casa não é um espaço para nós. Mas, por um lado, o confinamento pode trazer o aumento das discussões, das fricções, dos conflitos, daí ao divórcio, na minha opinião, vai um longo caminho. E, Elisa, eu deixo-me só dar uma pincelada grande, não é? Daquilo que é a minha experiência clínica, que já vai quase com 20 anos aqui no nosso Conselho. Há muitos casais defuncionais. Há, sem dúvida, absolutamente nenhum. Alguns menos, mesmo a fazer vidas separadas, mas a coabitar. Muita gente não se divorcia. E as razões que nos dão são inumeríssimas. Não tem pão de ir pelos filhos, que é uma razão completamente errada, não é? Por questões económicas, por questões sociais, ainda falam do estatuto de divorciado, o estigma em relação a isto também ainda existe. Por questões até familiares, não tem apoio dos pais, os pais já são idosos, ou porque não apoiam o divórcio em si mesmo. Olha, enfim, isto estava com outra conversa, não é? Mas o que eu sei é que as desfuncionalidades, as rupturas, nem sempre combinam no divórcio propriamente dito. Acho é que tem que ficar a mensagem para aproveitar este momento, o momento atual, para reforçar a identidade do casal. Dividir as tarefas, ter objetivos reais, ser criativos, usar as redes sociais de uma forma, da melhor forma possível, evitar atitudes agressivas ou negativas, são as principais regras a seguir. Vamos passar a algumas das questões que fomos recebendo durante esta semana. E esta primeira questão tem, de facto, tudo a ver com o tema de hoje. A pergunta é, será que o isolamento pode fragilizar os casais e a vida familiar? É esta a questão que nos colocam as nossas seguidoras. Eu acho que essa questão já foi respondida em alguns aspectos nas respostas anteriores, não é? Mas reforçando então um bocadinho algumas ideias. Se nós nos rendermos às emoções, à flor da pele, e se a relação já tiver alguns ruídos, que antes estavam escondidos, acaba tudo por vir ao de cima, nesta altura. Quem não tiver maturidade emocional, resiliência, disposição para se reinventar, vai ser um bocadinho difícil superar isto e os casais podem, de facto, sair mais fragilizados. Podemos apontar aqui para dois tipos de comportamentos. Uma, uma convivência mais tensa, como já falaram, ou então, como já falámos, não é? Ou então, enfrentar o momento com uma oportunidade de gerar bem-estar na relação. E pode este ser o momento que os casais podem ter para se redescobrir e descobrir até novas dinâmicas entre si. Muitas vezes o excesso de trabalho, aquela correria do nosso dia-a-dia, pode não ser suficiente. E agora pode ser este momento que os casais podem ter para se reencontrar. E isto parece, assim, um bocado paradoxal, não é? Como é que os casais afastam-se mais numa altura em que estão mais tempo juntos. Mas a verdade é que nós precisamos de muitas mais coisas para nos sentir felizes e até para proteger a relação conjugal ou a nossa relação amorosa. Eu costumo dizer, muitas vezes, que numa dinâmica há dois, o mais um é igual a três. Em que, por um lado, existe a individualidade de cada um e depois nós enquanto casal. Não existe, nós somos um só e a partir de agora o mais um é igual a um. Nada disso. Nós somos um só enquanto casal. Sim, senhora, é uma parte. E depois tem que haver eu enquanto indivíduo e o outro enquanto indivíduo. E nunca devemos perder exatamente estas questões. Por isso, conseguimos fazer isso. Eu acho que, e volto ao mesmo, depende um bocadinho das características próprias de cada casal, mas vamos aproveitar para que isto seja um momento positivo para os casais. Uma outra questão que nos chegou também esta semana diz o seguinte, eu estou a trabalhar e a minha mulher está em casa com duas crianças de 7 e 13 anos. Noto que com o passar do tempo anda mais irritada, nervosa, derra muito, diz este nosso seguidor também. Não sei como ajudar, eu passo muitas horas fora e chego tarde a casa. O que é que podemos dizer a este nosso seguidor também para o tranquilizar um pouco? Bem, eu preciso começar por dizer que as mulheres tendem a expressar-se mais facilmente que os homens, não é? E daí que o berrar pode ser relativamente normal. Mas dadas as condições que estamos a viver, então eu diria, e particularmente esta família, eu diria que é perfeitamente normal o berrar muito, porque anda de facto mais nervosa. Mas como pode ajudar, pergunto ao marido, não é? Sempre que possível, alternar tarefas e assegurar que a mulher tem algum tempo para descansar e para relaxar e ter um momento para ela. Até porque passa o dia com as crianças, segundo aquilo que nós conseguimos perceber. Ela chega tarde a casa e, portanto, há todo o tempo em que a mãe está com as duas crianças de 7 e 3 anos na gestão familiar, no mesmo espaço. Deve estar com as crianças, deve estar com a lida da casa, com os almoços, com os jantares, com as roupas, quer dizer, com tudo a acontecer ao mesmo tempo, com a estela à escola, com a brincadeira, com as birras. É muita coisa a acontecer, não é? É um bocado o que falávamos no programa anterior. Portanto, era importante que esta mãe tivesse algum tempo para ela própria, para relaxar, para fazer um bocadinho o que lhe apetece fazer, nem que seja deitada no sofá e ter 5 minutos para ela própria. E para isso era importante alternar tarefas e que este marido assumisse e muitas vezes funciona muito bem as pessoas definirem desde logo tarefas específicas. Portanto, eu faço isto e eu faço aquilo. Quando eu sei o que posso contar, esta gestão das expectativas e da realidade ajuda-nos bastante no gerir o dia-a-dia. Também é importante que este casal tente encontrar algum tempo também enquanto casal, porque isso é uma das coisas que também eu tenho ouvido. É que com esta situação, desta correria toda, dos miúdos, da escola, da casa, de tudo ao mesmo tempo, às vezes o casal deixa de ter momentos para eles os dois. E que era importante que tentassem com conversa alguma proximidade e que isto também não se perdesse. Quando sentir que a mulher está, que a sua mulher está naquela fase, já não aguenta mais, desta situação de quase de borrar muito e levar tudo à frente, é importante que intervenha e tome conta do que ela está a fazer, dê-lhe algum espaço. Com isto não estará a rejeitar ninguém e é importante que ela também entenda isso. E quando for oportuno dizer-lhe que nestas alturas, de facto, ela deve aproveitar para respirar fundo, fazer uma pausa de 5 minutos, afastar-se daquele sítio e para o outro lado da casa qualquer, onde possa estar um bocadinho sozinho. Sozinho, aliás, é difícil, mas é uma situação em que devíamos apostar. E seria importante também que tentassem seguir algumas estratégias mais construtivas, digamos assim, que envolvessem uma comunicação, pronto, respeituosa, nesta percepção também do conflito, com uma oportunidade de melhorar o relacionamento familiar e até conjugal, clareza sobre a corresponsabilidade de cada um, era isso que eu estava a dizer quando nós definimos tarefas específicas, quando eu sei o esperado do outro também, o autocontrole, flexibilidade, a tolerância, a procura conjunta de uma solução satisfatória para todos. O problema aqui é que às vezes o que acontece é que com esta pressão toda que esta mulher tem e que esta família tem, e este é um exemplo para muitas outras, os casais muitas vezes usam estratégias destrutivas quando estão perante um problema. E isso é como? É, por exemplo, procurar culpados. Vamos imaginar este caso. O marido podia acusar a mulher de estar menos tolerante, que está sempre mal exposta, está sempre a mandar vir, que nunca está bem. E, por outro lado, a mulher podia acusá-lo de que ele não sabe do que é que está a falar, porque ele não está em casa, porque não sabe o que é gerir esta pressão toda. Estamos à procura aqui de culpados. E isto é destrutivo, por um casal. O foco demasiado também no problema, esta racionalização que muitas vezes se utiliza, comportamentos de esquiva e de retraimento, das pessoas não falarem sobre as coisas, hostilidade, reclamar, rigidez, negatividade, enfim, são muitas coisas que se utilizam e que podem destruir esta dinâmica. Por isso, uma das ferramentas para evitar a escalada de tensão e assim proteger a relação, consiste em reconhecer e verbalizar as emoções de uma forma clara, assertiva e compassiva. Isto não invalida que, de vez em quando, as pessoas berrem. Portanto, o berrar não é necessariamente mau, quer dizer, não é estar cá para fora, desde que o outro não sirva como um saco de boxe, é importante também lidar com os sentimentos desta forma, não é? Portanto, é essencial que cada um de nós reconheça que tem o direito de sentir tudo, mas não de fazer tudo, não é? Seja em tempo de Covid-19 ou seja em outros tempos quaisquer. Portanto, assumir que haverá alturas em que realmente se vai ficar furioso, é natural, perfeitamente natural que as pessoas sintam isso. Embora, nós não devemos despejar essa emoção descontrolada nas outras pessoas, não é? A raiva, esta ansiedade toda trazida cá para fora é uma camada superficial que nos permite levar tudo à frente, mas também é um sentimento que mascara outros, não é? Outros sentimentos que nos deixam mais expostos e vulneráveis, como é a causa da tristeza, do medo e da solidão. Daí que é muito importante conversarem, daí que é muito importante ajudar. Nesta situação de crise, aquelas estratégias funcionam bem e depois, mais tarde, quando a situação estiver um pouquinho mais calma, falarem sobre estas estratégias. Poderá ser uma maneira de ajudar. Mais uma questão, esta até tem a ver com uma preocupação com outro, com outra familiar, neste caso com uma irmã, recebemos esta mensagem, a minha irmã é divorciada e diz que se sente muito só. Os divorciados, quem está sozinho a passar por esse processo, há mais riscos de sofrerem consequências, de ficarem mais em baixo neste período de isolamento. Estas medidas de isolamento social, com limitações dos contactos presenciais, justificadas pelo risco de contágio pelo Covid, realmente potenciam muito os sentimentos de solidão e é de facto muito referido. A solidão é uma resposta emocional muito complexa e geralmente desagradável, que inclui percepções da falta de interação ou de comunicação com outras pessoas. Nem sempre é o que acontece na realidade. Isso a família muitas vezes nos diz isso, que nós até estamos presentes, que até tentamos entrar em contacto, mas não é o que a pessoa sente, não é a percepção daquela pessoa. Portanto, pode ser vivenciado mesmo quando estamos rodeados por outras pessoas e não deve ser necessariamente um isolamento objetivo, digamos assim. Portanto, esta senhora sente-se sozinha e eu acho que isso tem que ser valorizado. Se há mais risco? Há, há mais risco, de facto. A investigação, aquilo que nos tem mostrado, é que, sobretudo, os sentimentos de solidão crónica, não estes tanto aguda. Esta solidão aguda pode potenciar outro tipo de situações que também podemos falar sobre elas, mas a solidão crónica é algo que temos que estar atentos porque nós sabemos que estão associados a uma maior incidência de várias doenças, a diabetes, a obesidade, a hipertensão, a artrite, o consumo de substâncias também e às vezes na mulher isso também acontece, o consumo de álcool como uma maneira de, o consumo abusivo, como uma maneira de atenuar a dor, de anestesiar a dor e aqui eu não posso deixar de referir que às vezes este tipo de situações aumenta o risco de suicídio e de ideias de suicídio, daí que temos que estar muito atentos porque esta questão da solidão aumenta as questões mais de tristeza, mais depressiva e pode também potenciar este tipo de coisas. Então, o que é que podemos fazer? Aqui, e na altura que estamos a viver, os contactos regulares não presenciais e sobretudo com pessoas vulneráveis, sozinhas e que tenham dificuldade em procurar apoio, devem ser potenciados e assegurados por familiares, amigos, às vezes até são os vizinhos, pelas janelas, isso também tem acontecido, tem sido uma realidade que até temos visto e às vezes por profissionais se for o caso ou até da área social. Portanto, nesta fase em que para além da solidão podem surgir também sentimentos de medo associados a esta possibilidade de cumprir a doença ou havendo já uma afecção diagnosticada, a doença de familiares, amigos, imprezibilidade em relação à evolução da pandemia, é outra das questões que deixa algumas pessoas com muito medo e estas consequências e alterações nas rotinas decorrentes deste estado de emergência que embora vá ser levantado tem algumas restrições, os contactos constituem um mecanismo muito, muito, muito importante de manifestação de preocupação e de afeto que é extremamente essencial para o bem-estar emocional e psicológico das pessoas. Por isso eu acho que devem incentivar muitas chamadas, devem abriguar as necessidades destas pessoas podem ser as necessidades básicas como as necessidades emocionais também. Às vezes é o simples falar e pode ser falar sobre o tempo como podem ser por exemplo falar de atividades que pode fazer durante o dia e não passar o dia todo na cama e há muita coisa que as pessoas sozinhas também devem fazer, não é? Que tipo de ajuda é que também pode precisar e se necessário como falei anteriormente até com profissionais de saúde se for o caso também poderão ajudar aqui a intervir. Uma outra questão também que nos é colocada tem a ver com os casais em início de namoro. Há também aqui vários sentimentos que poderão ter nesta altura com este afastamento, com este isolamento. O que é que pode acontecer? Sim, eu aqui tenho ouvido algumas situações também dispais, digamos assim. Portanto, passar ou não este período de confinamento juntos depende de vários fatores e não apenas desta etapa da relação. Duas pessoas que não tenham casa própria, por exemplo, dificilmente nesta altura ou no início do namoro vão coibitar, muito menos nesta fase. Mas aquilo que eu tenho ouvido, os namoros à distância podem ser um bocadinho fragilizados, não é? As pessoas falam por mensagem, por chamada e o que me dizem é que a dada altura torna-se tudo muito enfadonho, muito aborrecido, não é? Ser constantemente assim. Por outro lado, também existem algumas vantagens, como estarem numa fase de grande enamoramento e de facto pode ser uma oportunidade para as pessoas também se conhecerem um bocadinho melhor. Esta é uma fase que tem ajudado muitos casais a perceber de forma mais nítida se aquela pessoa é não fundamental na nossa vida. É ou não, não é? Pode ajudar até a resolver algumas dúvidas. Por exemplo, que não há pouco tempo alguém me dizia isso, que era a questão de se antes disto acontecer estava em cima da mesa se vamos viver juntos ou não. E este foi um desafio em que deu para aquele casal claramente responder a isto. Portanto, pode dar para resolver de uma maneira ou de outra. Algumas relações até terminam mais rápidas, não é? Outros ficam com a certeza que é aquela pessoa que querem e até ficam com mais certeza de dar o passo seguinte, por exemplo, de até viverem juntos e passarem uma etapa diferente do casal. Portanto, pode aumentar até aqui a saudade dos namorados, dos companheiros também que estejam um bocadinho mais afastados neste período. Mas se não existir conflitos, Emanuel, e os casais até se começarem a dar melhor, há estratégias para preservar isto no futuro? É também uma questão que nos foi colocada nesta semana. Pois é, uma boa questão porque eu acho que é importante preservar esse tempo de qualidade que se os casais o adquiriram, é importante consolidar um bocado isso posteriormente. Embora a questão não é assim tão simples como eu gostava de dar e dizer que sim, vamos preservar tudo aquilo que adquirimos vai se manter. Eu acho que, e um bocadinho a semelhaça em situações de crise, às vezes o que acontece é que no início vai haver algumas dificuldades porque nós estamos habituados a uma rotina e depois ficamos com outra rotina que foi da quarentena e depois vamos ainda a outra rotina que é este desconfinamento que vai ser muito gradual portanto são sempre etapas muito diferentes e depois o que vai acontecer é que nós vamos integrando isso na nossa vida e passado alguns meses é que isso pode estar num ritmo dois, três meses que finalmente normaliza. Portanto, ainda assim devemos tirar proveito deste momento para questionar o ritmo alucinante com que vivemos até agora em vez de passar o dia a correr sem tempo a conversar com o parceiro brincar com os miúdos pode tirar proveito deste tempo de isolamento e pensar em novas estratégias para que esse tempo seja proporcionado também quando este isolamento terminar. Acima de tudo importa ter em conta uns quantos pontos-chave de uma forma simples que às vezes nós tentamos descurar. O respirar fundo antes de começar aos berros ou a fazer acusações é importante parar e se nós formos capazes de questionar o que é que eu estou a sentir para além desta raiva de me apetecer dizer estas coisas de o que é que eu preciso é mais provável conseguirmos a expressar-nos sem assumir uma postura tão agressiva aquilo que se pretende e funciona é que sejamos capazes de conseguir dizer por exemplo eu preciso de ti em vez de tu não fazes nada de jeito e não me ligas nenhum é uma maneira diferente e devemos tentar também genuinamente tentar colocar-nos no lugar do outro isto é muito difícil conhecer as suas preocupações ouvir o outro o que é que o inquieta o que é que lhe faz falta porque se nós somos capazes de ver a outra pessoa que está ao nosso lado reconhecendo e valorizando as suas emoções ela também vai se sentir motivada e responder com atenção e afeta também aos nossos apelos e às nossas necessidades emocionais portanto é uma questão muito bidirecional para os dois lados e isto leva-me também a falar sobre as questões que muitas vezes também me dizem isso é que ninguém é perfeito e começa por nós próprios pelo que importa aceitar que há demasiada coisas para gerir que estamos a dar o nosso melhor e não faz mal se cometermos erros não faz mal e quando erramos com a pessoa que está ao nosso lado nós temos todas uma ferramenta extremamente valiosa e que em regra geral distingue muita dinâmica entre casais que é a capacidade de desculpa esta capacidade de desculpa não é para aliviar a própria pressão do momento mas sim de dar o primeiro passo de uma forma quase altruísta para voltar as coisas a ficar bem é preferível engolir o orgulho e tomar a iniciativa de proteger esta relação em vez de insistir num braço de ferro inútil apenas para provar que temos razão e tantas vezes nós vemos isso em consulta a cada altura eu questiono sempre mas então prefere ficar bem ou ter razão isto leva as pessoas a pensar porque às vezes andamos tão ali a insistir que quem tem razão sou eu porque isto aconteceu desta maneira que não queremos ficar bem e que realmente se conseguiremos ver as coisas do outro lado isto não tenho que admitir as coisas de outra forma tenho é que fazê-las de outra forma isto é um facto quer dizer ninguém nos preparou para isto para ser pai mãe profissional professor educador de infância empregado doméstico e tudo a mais que nos está a solicitar todos os dias sem pausa quase à semelhaça de uma das perguntas que fez com a família toda enfiada dentro da casa quer dizer não é difícil não é fácil exigir gerir estas exigências todas profissionais com a carga dos trabalhos da escola e não é mesmo nada fácil também combinar com a privacidade que exige por exemplo as pessoas que estão a trabalhar em videoconferência com as berras dos miúdos com as solicitações das crianças pequenas por isso nós também não podemos ser muito duros connosco quer dizer temos que gerir as expectativas um bocadinho por aí e depois também é muito tentador as pessoas às vezes falam nisso acham que estão sozinhas porque é muito tentador comparar-nos com aquilo que vemos na montra de um facebook ou de um instagram não é? que aquelas fotografias que vão para ali muito bonitas que dão uma imagem de uma perfeição isso não existe não é? as fotografias que vão para o facebook ou para o instagram são um pequeno excerto da vida de cada um e quase ninguém publica fotografias da casa virada ao avesso dos brinquedos todos pelo chão ou tudo ao contrário as viras dos miúdos apesar de atualmente esta de facto ser a maior parte da maior parte da realidade das pessoas eu costumo dizer que nós somos todos pessoas normais muitas vezes à beira de um ataque de nervos não é? portanto é importante também se calhar falarmos um bocado sobre isto e nesta imagem da perfeição que passa e que não existe e daria um bom programa também um pouco mais diferente as relações e a imagem que muitas vezes passa tantas vezes deturpada da realidade nem mais nas redes sociais portanto há que haver aqui algum equilíbrio acho que deve ser tido em conta mais uma questão que nos chegou alguém que no passado foi acompanhada pela doutora Emanuela Mópolis no hospital foi uma altura complicada da sua vida e não a teria superado se não fosse a psicóloga diz esta nossa seguidora já agora parabéns pelo trabalho que desenvolveu com ela com bons resultados segundo o que nos diz uma das palavras e técnicas que me ficaram foi em crise é importante aqui e agora ou seja centrar no presente e resolver os problemas de hoje e viver o dia a dia ainda hoje uso isto como ou melhor ainda hoje uso isto ainda mais nesta pandemia gostaria só de perguntar à doutora Emanuela se agora durante este isolamento pelo Covid-19 deveremos manter esta estratégia do aqui do agora Sim, eu agradeço as palavras da nossa leitura e de facto é isso que nos dá também algum sentido a todo o trabalho que fazemos A estratégia do aqui e agora está inserida no modelo de intervenção psicológica mais alargado e integrado mas fundamentalmente é para as pessoas em situações de crise e qualquer crise não tem que ser uma pandemia pode ser uma crise da vida da própria pessoa e realmente é focar-se no presente focar-se no aqui e agora no hoje naquilo que têm que fazer agora naquilo que têm que resolver agora ajuda a executar ações concretas é de facto uma abordagem concreta àquilo que se está a passar e não aos medos aos traumas aos receios do passado ou do futuro portanto não vivermos presos ao passado como acontece com muita gente nem com medo numa antecipação do futuro ajuda a viver o dia-a-dia de uma forma mais tranquila e diminui ou pelo menos evita os efeitos do stress causados pela crise portanto respondendo concretamente à questão sim ela deve continuar e todos devemos continuar a aplicar esta estratégia e deixe-me dizer que isto é um exemplo clássico daquilo que nós psicólogos procuramos também na psicologia e nas intervenções psicológicas é que as pessoas consolidem os ganhos terapêuticos adquiridos eu costumo explicar que após melhorar é preciso deitar cimento para consolidar estas melhoras e as pessoas usarem as técnicas e as estratégias que aprenderam na terapia e aplicá-las ao longo da sua vida portanto sim e aconselho todas as pessoas quando se sentirem numa fase mais complicada tentem puxar tudo aquilo que é a resolução do problema o que estão a sentir para o aqui e agora para o presente e não para o nosso passado aquilo que está ou aquilo que nos espera é uma boa estratégia para ser executada em momentos de crise já temos o nosso consultório aberto há algum tempo outras questões poderíamos aqui colocar neste programa vamos colocá-las na próxima semana questões que nos foram colocadas pelos nossos seguidores vale a pena lembrar para onde nos podem enviar essas questões para leitor arroba maisguimarães ponto pt também para a nossa página no facebook ou para o nosso instagram e manuela vamos na próxima semana falar sobre as implicações da covid-19 nas pessoas nos infectados nos não infectados nos relacionamentos entre pessoas que nesta altura não estão infectadas e as outras vamos falar um pouco sobre isso levantar um pouco o véu sobre os sentimentos à volta da covid-19 sim o que está a acontecer e aliás o Médio Guimarães tem publicado isso todos os dias é que realmente o número de infectados no nosso concelho tem aumentado e o que está a acontecer agora é que as pessoas também estão um bocadinho assustadas com isso porque acabam por conhecer quase sempre alguém que está infectado não é? o vizinho o familiar ou alguém do trabalho e tem sido uma das grandes preocupações por isso nós para o próximo programa iremos abordar concretamente o covid-19 na sua dimensão de como lidar com o diagnóstico quer seja do ponto de vista do doente da pessoa que está infectada dos familiares e até da sociedade porque isso também é importante porque há aqui um aspecto que penso foi bem no primeiro programa que falámos só assim um bocadinho ou de leve que é a história do estigma que é a discriminação não é? que é quando nós começarmos a sair à rua se eu sei que aquela pessoa foi infectada pode dar alguma origem digamos assim a eu evitar aquela pessoa portanto também é um assunto importante para falarmos e na próxima semana cá estaremos de novo sim exatamente e eu queria agradecer a todos pelas questões que têm de facto levantado têm sido extremamente pertinentes traduz muito aquilo que é a vida prática das pessoas e realmente para a semana cá estaremos para responder algumas que ainda não tivemos oportunidade de responder porque eu acho que ainda não estamos em dia digamos assim portanto e as questões que nos entretanto chegarem claro que sim Muito obrigado Emanuela Obrigada bom fim de semana primeiro não é? e boa semana até de hoje até de hoje a oito dias Obrigada Emanuela Lopes no consultório aberto do Mais Guimarães aos sábados a partir das 14 horas convido-os de novo a enviarem-nos as vossas questões a subscreverem o canal do Mais Guimarães no Youtube e também a seguirem a nossa página no Facebook vamos continuar a trabalhar por cá a informar a tirar também todas as dúvidas neste consultório aberto Um bom fim de semana e já agora regressando às ruas agora com o desconfinamento tenham todo o cuidado e assumam um caráter muito preventivo na vossa vida para que tudo funcione bem e regressemos o mais cedo possível a alguma normalidade Boa semana Tchau